Fala pessoal, beleza? Franz, mais uma vez, Davi César. Pra quem perguntou, pessoal, como que tira os clips, ó. É assim, galera, uma retinha de borracha, ó. E o detalhe é o seguinte, o clip tem que ser tirado nesse sentido que o daqui tá tirando, ó. No sentido da junta. Então, o clip tá aqui, pessoal, se você bater na cunha aqui, ó, o clip não quebra. Porque ele tem que quebrar aqui, ó. Você vai puxar ele aqui, ó. Tira isso aqui pra mim, Davi. Ó, vai bater de cima pra baixo. Tem que seguir o sentido da junta na hora de quebrar o clip, ó. Isso aí, galera. Outro detalhe, o pessoal fala assim. Pô, mas na hora de tirar o clip, Franz, fica aquelas... Aqueles pedaços de plástico e tal, na junta. Pessoal, do jeito que a gente faz, não fica. Essa que é a questão. Tudo é a técnica. Ó, tá vendo? Se deixar a junta limpinha, não fica. Como é que é, Davi? Se deixar a junta limpa, não fica. Não der técnica. Se tiver massa no nivelador, no clip, ainda vai ficar um pedaço. Então, por que que no sistema que a gente faz, não fica, pessoal, ponta de plástico? Porque quando a gente coloca, a gente não deixa a massa subir. Se a massa travar o clip, aí ele não quebra direito e aí fica o pedaço de plástico. Se você faz o serviço certinho, ó, não tem pedaço de plástico nenhum ali, ó. Tudo é a técnica, galera. Beleza? Tudo é a técnica. Tudo tem seu jeito certo de fazer. É isso aí, galera. Então, pra não ficar esse pedacinho de plástico no revestimento, na hora do assentamento, você não pode deixar a massa subir no clip. Se ela subir no clip, ela trava. Aí, na hora que você for quebrar, ele vai quebrar errado mesmo. Mas se você manter a junta limpa, como o Davi falou, fica assim, ó. Você tirou, tá zero. Beleza, galera? E cai mais uma dica. Esses niveladores que vocês estão vendo aqui são os da Modin Plus. Nosso balde aqui, ó, tá? Todo cheio. Aqui são os niveladores da... Nivela Piso, da Modin Plus. Eu compro esses niveladores lá no lado da sua obra. Então, se você quiser comprar, com preço bom, entrega direto na sua casa. Entra aí no link abaixo, beleza? Essa técnica do uso do clip é a técnica do curso do legítimo. Quer aprender tudo sobre esse padrinho de piso? Entra no curso aqui embaixo. Se inscreve. Faça parte do nosso aluno. Beleza? Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui!